Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade. Hoje um Pesca Verdade diferente. Eu estou no pesqueiro Santo Antônio, em Paulinha. Olha que beleza que é isso aqui. E hoje eu estou aqui e eu não vou pescar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar os equipamentos de pesca que o pessoal está usando aqui. Quero ver com o que eles estão pescando, isca, principalmente se eles sabem alguns detalhes de casting, de alguma coisa. Vocês querem saber? Eu estou curioso. Então vamos lá, vai! Programa Pesca Verdade. Oferecimento Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Bem-vindo ao Pesqueiro Santo Antônio, seu refúgio de pesca em Paulinha. Aqui a diversão e a natureza se encontram. Lagos repletos de desafios, restaurante com sabores irresistíveis e um ambiente acolhedor esperam por você. Venha viver momentos inesquecíveis no Pesqueiro Santo Antônio. Sua aventura começa aqui. Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires e se é a primeira vez que você entrou no canal, aí eu só peço a gentileza de você dar uma varada aí no se inscrever e também clicar no like, que é a única forma que o canal tem de manter mais 11 anos aí no YouTube. E hoje eu estou no Pesqueiro Santo Antônio. Aqui é um pesqueiro que me traz muita recordação, porque foi aqui nos anos 90 que eu comecei a pescar. E foi daqui que a paixão aflorou da pescaria. Então para quem acha que eu não gosto de pesca e pague, está enganado. Eu pesquei mais ou menos de 1993 aqui até mais ou menos 2001, 2002. E eu vim a todo final de semana. Então, é claro que as técnicas mudaram, os equipamentos melhoraram, mudou tudo. Então eu vim aqui hoje para mostrar para vocês o que as pessoas estão usando. É bem cedinho ainda, não chegou muita gente, já tem alguns aqui. Olha os pinos lá. É um lago enorme, pessoal, e tem muito peixe grande. Então se você gosta de um pesque e pague arrumado, dá uma olhada no chão aqui, não tem uma sujeira. Olha só que lugar arrumado. Olha só. É muito, muito arrumado. Muito arborizado, mas tem lugar para arremessar. Sempre tem uma abertura onde você consegue jogar o pino ou, sei lá, a pescaria que você quer fazer. Eu fiz muita pescaria com isca artificial aqui, antes que o pessoal cheie aí. Aqui é permitido fazer pescaria com isca artificial. E eu pegava muito peixe com isca artificial aqui. A gente pegava pintado com isca artificial. A gente pegava pacu, a gente pegava principalmente matrinchã também, mas a gente pegava peixes muito grandes com isca artificial. Então era uma técnica que a gente usava e que funcionava bem. Mas hoje tudo mudou, né? Faz 20 anos que eu não venho aqui. Então vamos ver o que o pessoal está usando. Aqui também tem, pessoal, uns lagos aqui embaixo para pescaria de tilápia. E antigamente tinha tucunaré. Dá uma olhada aqui os lagos. São lagos menores para você fazer pescaria de tilápia. Que também tem umas tilápias bem grandes aqui. Não tem ninguém pescando tilápia. Já tem uma pessoa tirando um tambaqui ali. Vamos ver o tamanho. Vamos ver se ele consegue tirar e se eu posso filmar. Pessoal, chegamos aqui. Já está saindo o primeiro peixe. Não sei o que é, mas pelo jeito aqui é grande. Vamos ver. Como é que é seu nome, amigo? Wagner. O Wagner está pegando aqui. Chegou já. Ah, é um tambaqui. E não é pequeno, não. Não é pequeno. É um belo exemplar. Olha só. Ah, esse é peixe que passou de 10, será? Passou de 10. Passou de 10. Pelo jeitão ali, passou de 10. E aí, a gente está aqui. Olha, está batendo pertinho aqui, olha. Olha o tamanho do tambaqui que o Wagner pegou. A gente vai conversar com ele daqui a pouco. Mas só para mostrar. Olha que peixe. Bonito, hein? Sadio ele. Bem sadio. Muito bonito esse peixe daqui mesmo. Forte. É. Você vem muito aqui, Fábio? Vem. Vem? Vem. Muito bom o pesqueiro aqui. Olha só. Que beleza. Vem bem, é uma estrutura muito boa para a gente testar. Aham. Muito bom. Aí, que bacana. Bem fechadio. Vamos soltar aqui, olha. Vamos para. Esse pulsaio é do pesqueiro? Esse é do pesqueiro. É porque é forte, né? É não, é. Aí, que beleza. Tá batendo bastante peixe aqui na superfície. Mas eu já vi mais. Talvez é porque tem pouca gente ainda. Eu acho que a tarde sempre melhora. Sempre melhorou a tarde aqui, né? É. Melhorou. Eu pesquei muitos anos aqui. Só que era na década de 90. Sim. Eu fiquei pescando durante 10 anos aqui. Então eu resolvi vir gravar o programa aqui. Ah, tá. Para iniciar esse novo Pesca Verdade. Legal. Só que o meu programa, eu não sei se você já viu, ele é um programa técnico que mostra os equipamentos de pesca. Então eu queria que você falasse para mim o que você usa para pescar. Você pode mostrar ou não? Eu mostro. Então vamos lá. Mostra. Eu estou entendo muito bem. Não. Então vamos lá. É. Então vamos lá. Aqui, por enquanto, eu estou com uma boia cevadeira, né? Aham. Uma boia cevadeira aqui para os peixes subirem. Aham. Um azol aqui, eu acho que é um Sinu barra 8, acho que é. É. Barra 7, acho que deve ser. Não, é menos. É menorzinho. É menos. Deve ser uns 2 barra 0. E a carretilha que você está usando, qual que é? Carretilha da Montana. É uma Montana. Uma carretilha básica da Montana que dá muito bom resultado. Dá resultado. Dá resultado. É muito bom. A linha, qual a espessura da linha? A linha 0,37. 0,37. 0,37. E dá para você arremessar até lá tranquilo? Dá, dá na ilha. Dá na ilha. E sobra muita linha? Porque eu vi que o peixe é grande. Sobra pouco, né? Agora, aquela vermelha ali eu vou recolher. Aquela vermelha é sua lá. Aquela boia vermelha eu vou recolher, porque ela está com cabeça de peixe para a gente tentar pegar a pirarara. Boa ideia. Só que ela recuou muito da ilha. Agora... E aí? Não sei lá. Já está... Acordando de falar com ele? Olha lá. A boia está motorizada. É. A boia está indo embora, viu, amigo? Aquela boia ali está desde cedo ali. Ah... Aquela pirarara já deve estar rodando. Ela fica virando e volta. Agora eu queria saber a coisa mais importante do equipamento é a vara. Não sei se você sabe. Sim. Eu queria saber qual é a vara que você usa e eu vou te fazer uma pergunta sobre a vara. E se ele souber, ele vai ganhar um kit de drag da Profish Carbon para colocar nessa Montana aí um kit de carbono para ficar mais top ainda. Então vamos ver se ele sabe sem olhar, né? Qual que é o tamanho da vara que você está usando? Eu acho que é 2,40. 2,40. 2,40. Agora uma pergunta que é mais complicadinha e eu espero que você saiba responder porque eu quero te dar o kit de carbono. qual que é o casting dela? Não vou conseguir isso. Não sei. Você não sabe o casting da vara. Ele não sabe o casting da vara. Não sei. Você sabe que o casting da vara é uma coisa muito importante porque é ela que determina o peso que você vai arremessar. Então ela vem escrita aqui. Vamos olhar. Olha. É uma vara de 20 a 50 libras e ela tem um casting de 60 a 100 gramas. Então você tem que arremessar o peso da boia sua com a isca tem que estar entre 60 a 100 gramas. se for muito baixo você não vai conseguir arremessar até lá. E se for muito alto também não chega até lá o lugar. Legal. Então uma ideia que eu te dou é pegar uma balança e pesar a boia com a isca e saber se está dentro desse padrão aqui. Porque aí você vai conseguir dar os melhores arremessos com menos esforço. Essa é a minha dificuldade que eu tenho. Olha lá. Viu? É porque ele não sabe o casting da vara. Então está tudo escrito na vara aqui pessoal. É uma Falcon da Lumes. Uma vara boa. Conheço essa vara. De 2,40 ele sabia o tamanho. Já é suficiente para arremessar lá 60 a 100 gramas. É isso aí. É fácil. Está vendo? Pega uma balança coloca a isca pesa que você vai saber se você está dentro do padrão e por que não vai até o lugar que você quer. Tá? É Wagner? Wagner. Obrigado. Não vou atrapalhar mais. Imagina que isso. É um prazer conversar. Boa pescaria. Já vi que você é bom na pesca aqui. Já já vai sair mais. Vai sair mais. Eu vou rodar. Daqui a pouco eu volto. Tá ok. Aí pessoal. Está vendo? Vamos aí. Vamos continuar. Vamos dar uma volta nesse lago aqui. Tem mais um pescador lá longe. Vamos lá ver com ele o que ele está pescando. Vamos ver as técnicas. Esqueci de perguntar uma coisa. Que isca que você está usando? Olha só. Esquecido mais importante. Ele pegou um tambaqui de mais de 10 kg. A isca que é alta. O famoso beijinho. Olha o beijinho. É o beijinho. Aqui no pesqueiro Santo Antônio é um matador. Beijinho cara. Olha lá. É um matador. Na minha época não existia isso. Era só em festa de criança. Era só em festa de criança. Falou Wagner. Valeu. O Wagner vem. Olha só o que tem de anzol. Tem os 300 mil reais em anzol e 300 mil reais em boia. Olha só. Que beleza cara. Olha. Pesca e pague pessoal. É top demais. E o legal é que o pessoal é muito animado. Muito divertido. Mais um lago aqui embaixo. Mais dois. Eu não sei qual deles. Tinha um deles que tinha tucunaré na época que eu vinha pescar. mas eu acredito que não tem mais. Depois eu vou falar com o proprietário Mário. Mário e Marcelo. O que fim deu aqueles tucunaré? Se tiver tucunaré eu vou dar uma batida lá. Sabe? Hoje eu não vim pescar não pessoal. Eu vim conversar com o povo. Porque faz muitos anos e eu preciso entender o que eles estão usando. Então eu já entendi ali que uma vara de 2,40 é uma vara que serve aqui nesse pesqueiro. Cada pesqueiro é uma história tá pessoal. Cada pesqueiro tem o tamanho de um lago. Tem as suas características. Então você precisa ir mais de uma vez no pesqueiro que você está indo. Para poder você entender como vai pegar o peixe. Isso é importante. E uma outra dica. Nem sempre o peixe bate lá do jeito que eles estão fazendo. Às vezes está aqui. Olha lá. Está vendo? Às vezes o peixe está pertinho. Olha aí. Quanto peixe aqui. Olha. Onde tem pequeno tem grande. Mas o pessoal insiste que tem que jogar lá. Entendeu? E nem sempre tem. Porque quando eu pescava aqui. Eu pegava peixes muito grandes aqui na beiradinha. Então. Vamos ver mais ali. Tem mais um pescador ali. Vamos ver se ele deixa a gente filmar. Para ele sair no Pesca Verdade. Vamos lá. Pessoal. Estou chegando aqui. Está chegando mais gente. Ainda está cedo. O tempo hoje não está muito bom não. Está meio nublado. Mas assim. Eu sempre gostei de pescar assim. Não sei o pessoal aqui. Então estamos chegando aqui. No William e o Hugo. Vamos filmar aqui. Vamos ver com eles aqui. Como é que está. Estou vendo que ele está pescando com o pinho lá. Deu um arremesso longo. É pino, não é cevadeira. É cevadeira. Não é pino. Está vendo? Me corrija aí. Vamos ver aqui. Já pegou algum, hein? Já saiu algum? Já. Começou agora, né? Não, pegamos três. A gente está desde cedo aí. Pegaram três já. E com o que você está pescando? Mostra aí para a gente. Anteninha. A gente está fazendo anteninha. Anteninha. Você mesmo faz a anteninha? A gente mesmo faz. Poxa, que legal. Olha só. Com EVA. Esse é um anzol para roubá-lo. Interessante. Dois barras. E você também está usando a mesma estratégia, né? É. A gente estava usando uma branquinha que eu tinha ali. E aí... E você pegou o peixe com qual? Com a branca. Com a branca. E com uma cor de pele. Uma caramela, né? Aham. E aí a branquinha estava saindo mais. Aí como o peixe levou, a gente... Ah, perdeu então a primeira. Perdeu. Faz parte. Faz parte. Depois eu queria... Você é Hugo, né? É. Que você me mostrasse o seu equipamento. Para a gente saber com qual equipamento que você... Vamos ver o equipamento dele. Vamos lá. Estou pescando com uma coral. Carretilha coral. Isso. Uma vara carisma. Vara carisma. É. Essa vara aqui, ela é fisgada firme, né? Aham. Mais firme a fisgada dela, é. E aí eu prefiro. Porque como está tendo bastante ação, não cansa um tanto o braço. Entendi. E a fisgada é mais firme. E aí você usa a cevadeira e a anteninha que eu já entendi. Isso. Aí a cevadeira é parruda, né? Aham. Mas... Cabe coisa, hein? Cabe. E aí... É pesada também. Aham. É melhor. Porque aí caiu na água. E a linha que você usa, qual que é? A linha, essa aqui é fluorocarbon. Esse é o chicote de fluorocarbon. Isso. Ótimo. É fluorocarbon. Qual que é a espessura dela? Isso aqui é 0... 32, velho? Não. Isso aí é 0,35. 0,35. 0,45. Fluorocarbon. E a linha da carretilha, da coral? Essa linha aqui, qual que foi que você comprou ontem lá? Fala mais. Essa sua aí é a... É a Arati, né? Arati? É 0,35? 0,35. Essa dura é 0,35. 0,35. É, isso mesmo. Agora eu queria... Fazer uma perguntinha pra saber se ele realmente entende do equipamento de pesca dele. E eu vou fazer uma pergunta. Se ele souber a pergunta, eu vou dar um kit de drag de carbono pra carretilha coral. Pra ele. Pra ele conseguir tirar os peixes maiores aí. Ele tá rindo. Eu perguntei pro rapaz, ele não sabia. Mas eu espero que você saiba. Na verdade eu vou fazer duas. A primeira é mais simples. Qual que é o tamanho da vara? 2,40. 2,40. Mesma medida do William lá que pegou um tambaqui. Agora eu vou fazer uma pergunta mais técnica. Que tem uma importância muito grande que a maioria dos pescadores não sabe. Mas é de extrema importância. Qual que é o casting dessa vara? Ah, não sei o que é o casting. Não sei o que é o casting. Não sei o que é o casting. Então vamos ver qual que é o casting. O casting, deixa eu explicar pra você. É o peso que a vara arremessa. Vem descrito na vara. Então o casting que determina o peso que você vai arremessar. Entendi. Então o que que acontece? Se você colocar muito abaixo do casting que tá aí, você não vai conseguir arremessar. Se colocar muito acima também não. Então vamos ver qual que é o casting aqui, ó. Não. Vamos ver aqui. Cadê o casting da vara? Aqui, o casting da vara, pessoal, ó. Ela tem 2,40 e ela arremessa a isca de 60 a 180 gramas. Deixa eu ver se filmou. Arremessa de 60 a 180 gramas pra linha de 20 a 45 libras. Olha só que interessante. Você já pesou? Ou sabe o peso da sua boia? Não vendo? Não sabe. É importante, pessoal, pegar uma balança, encher a cevadeira, colocar a isca e pesar pra saber se tá dentro desse casting. Porque você vai ter muito menos esforço pra conseguir o arremesso lá. Entendeu? Então é isso. Obrigado, hein. Isso é o casting da vara pra você. Então eu vou esperar você pegar um peixe aí pra gente falar mais. Beleza. Tá bom? Obrigado, hein. Vamos ver agora com... Você é o William. O William aqui, ó. Ele tá na expectativa. Não vou atrapalhar, não. Tá lá na boia. Já tá movendo. Vou esperar uns minutinhos só pra ver se o peixe sai ali. Eu vou dar sorte aí. Quer ver? Mas é manhoso, né? Ah, é. Sabe bem. Se fosse fácil, não tinha graça. Ele já comeu a ração pelo que eu tô vendo lá. É isso aí. Uma hora ele pega. Uma hora confunde e pega lá. Já jogou próximo. É importante. É bom pescar em dois. Porque um joga do lado do outro e continua a ceva lá e batendo. Vamos ver aqui com o William aqui. O equipamento dele já deve ter olhado o casting da varda. Vamos ver. Ele já tá com o casting na ponta da língua. Vou fazer outra pergunta mais cabulosa pra ele. Mas tudo bem. Vamos ver qual que é o equipamento que ele tá usando. Eu tô usando uma... Vamos lá, William. O que você tá usando aí? Além da cevadeira que é igual que eu tô vendo. Carretilha daiva. Essa é uma Tatula. Essa é uma Type R. Ou não? Não vem de carretilha. É. Type R. E uma varinha Intense 2,10. Varinha Intense 2,10 da Lumes. Qual que é o... Que é assim. Ele já olhou, né? É boa. Vai ganhar a própria Xicarbon de fluorocarbono pra Tatula dele. Então ele já deve ter olhado. Olha, tá dando um arremesso muito bom. Qual que é a espessura da linha? A espessura da linha é 0,35 também. 0,35. Isso. Aqui você deu um arremesso bem tranquilo, né? Pelo que eu vi, não precisou muito esforço pra você colocar lá, né? É. A carretilha é boa, zerada. Até perdi o freio dela aqui, então foi a menor hora indo. É. O freio indo, o tambor... Perdeu o ajuste fino. Já faz um... Ela tem 2,40 também, não tá parecendo menor? Não, essa vara é 2,10. 2,10. A vara tem 2,10. Vamos olhar aqui o... Fala o Cache aí. O Cache é 60, 170. Então vamos lá ver se é. 60, 170 graus. Olha lá, ela é de 20 a 50 libras. Ah, outra vara da Lumes já é a segunda vara... A terceira vara Lumes que tem aqui no pesqueiro. Ou seja, a Lumes aí tá... Não, segunda, né? A dele não é Lumes. Deixa eu ver a vara. É. A Carisma. A da... Esqueci de olhar aqui. Star River. Carisma. Carisma Carbon. Uma vara boa também, tá conseguindo um arremesso tranquilo. Olha lá, gosta, falou que é ótimo. E já pegaram 3? Já pegamos 3 tambas. É, pode aumentar um pouco, mas nem tanto. Qual o tamanho dos tambas que você pegou? O primeiro foi um pequeno, na faixa de uns 8 kg. E os outros dois também uma média boa, uma média de 15 kg, que é a média que costuma sair nesse pesqueiro. 15 kg. É claro que tem aquele descontinho pra cima e pra baixo de 30%, né? Mas pra baixo... Não, não, a gente nem costuma pesar esses peixes aí. É, já é a média mesmo. Não, a gente não tira nem da água, pra estragar a antena no passaguá, já tira aqui o alicate aqui embaixo. Tá certo, o gostoso é pescar, o tamanho não importa. Não importa. Não importa? Não importa. Você quer pegar os grandes? Não, peixe grande. Mas olha só, você não acha que às vezes um tambaqui menor não faz mais força de vez em quando? Não, a gente gosta da foto, né? A graça da foto. É bom que a foto você pode aumentar o peso também. Se for pra cansar, a gente vai trabalhar, né? É. É isso aí, tá vendo? Se você quiser cansar, que você vai trabalhar. Se você quiser descansar, vem aqui no pesqueiro Santo Antônio. Olha lá o arremesso, ó. Perfeito o arremesso dele, viu? A parábola não foi muito alta, foi certinho. O vento hoje tá legal aqui, porque aqui costuma ventar muito. Então, tava ventando um pouquinho mais. Tava ventando mais, né? Tava batendo, tem mais ação na antena. Aí começou a ventar, diminuiu. Atrapalha. Atrapalha mesmo. E agora parou aí. A aplicação tá comendo no copo. Tá certinho. O peixe subindo legal lá, ó. Tá mesmo, ó. Já tá bem próximo. E manhoso, hein, cara? Nem dá aquelas pancadas, ele suga. A gente não tá acertando a antena, não. Não, mas já já você vai pegar. E tem uma boia correndo lá, você já percebeu? Então, aquela boia lá... Tá solitária. Costuma ser o pessoal que pesca pirarara, eles jogam lá próximo a ilha. Deve ter cortado, passou ali. Aí, em pirarara é complicado, puxa muito, né? Tá longe. Tá longe. Não é melhor pescar pirarara aqui na beiradinha? Opa, opa! Olha lá. É. Nem sempre vem. Mas se fosse fácil, não tinha graça. Não é mais fácil pescar pirarara aqui? Porque na minha época, olha só, eu pesquei aqui. De 1994, 5 até 2002. Faz tempo, cara. Eu sou velho. Na minha época, a gente pegava as pirararas e os pintados aqui pertinho. Então, aqui pega também, mas ela é um peixe de barranco, né? Ah, então eles preferem pescar lá, o mais difícil? É que lá também é barranco, né? Então. E lá é mais concentrado. É mais concentrado. Fica lá. Mais um arremesso. Entendi. Pessoal, tem gente que gosta de pescar lá, mas daqui pega também. Entendi. Eu tô percebendo a sua técnica, você tá arremessando sempre no mesmo lugar. É uma boa ideia, né? Sim. Pra você manter a sua ceba sempre e o peixe acostumar. Porque ele ouve a batida ali e... Né? É, ele mantém no mesmo ponto ali. Aproveitar que tá sem ventagem, a gente não precisa ficar acompanhando a ceba. Aham. Dá pra arremessar sempre no mesmo lugar. Legal, legal. Cara, obrigado. Imagina. Eu vou deixar o meu cartão aqui. Olha lá. Quem sabe agora entrou. Ah, eu dou sorte. Você viu? Eu dei dois tapinhas nas costas dele e já pegou o peixe, cara. Ah, não. Você deixou sair? Ah, Iu. Tá complicado. Olha lá. Tá vendo? Pô, cara. Será que eu dou o kit de carbono pra ele da Proficargo, cara? Ele perdeu o peixe, cara. Vou pegar essa carretilha aqui. Ó, ó. Ah, não. Pera aí. Faz de novo. Essa carretilha tem há uns cinco anos. Cara, como é que você tá tirando os peixes? Tira. Tira? Vai rezando, né? Aguenta, aguenta. Só vai cantando, né? Ah, então... William. William. Vou dar o kit Proficargo pro William pra Daiva Tatula Type R. E vou despachar pra ele a hora que eu chegar lá em Piuí. William, obrigado. Imagina, obrigado, Will. Você vai aparecer lá no Pesca Verdade. Vou passar aqui e deixar um cartão pra vocês. Ô, Hugo, valeu. Daqui a pouco eu tô aí. Vou trazer um cartão pra vocês. Fechou. Falou? Boa sorte. Eu acho que vocês vão pegar muito peixe, viu, cara? Vem pra trás do vídeo. Fica aí próximo a gente. Você falou que eu vou passar o dia aqui, ó. A gente vai pegar o peixe também. É? É. Você garante? Opa. Se você não pegar, você não ganha o Proficargo. Garantido. Não, fechado. Fechado? E se eu ganhar, se a gente pegar, ganha eu e ele. Fechou? Fechou. Então fechado. Fechou. Ó, ó só. Competição aqui. Tem que pegar peixe. Se pegar peixe, os dois ganham. Se não pegar peixe, ninguém ganha. Fechou. Perfeito. Tá mamão, não tá mamão? Tá. Eu pego o peixe aqui até com a faca no dente mergulhando. Conheço os peixes pelo nome. Falou, pessoal. Pessoal, o William gritou aqui. E o drag dele cantou. Ó lá, tá cantando. Vamos torcer pra que tudo corra bem. Vamos lá. Ó. É peixe bom. E pelo que eu vi ali, o peixe pegou na batida. Caiu na água e pegou, cara. Foi bem rápido, né? Foi, foi na peninha. É. Nós vamos ver, eu acho. Foi desde cedo, fez o primeiro arremesso, já tava batendo no copo. A gente manteve na antena. A gente não tentou nada por enquanto. Aquela hora que você chegou aqui pra filmar, como eu tava fazendo antena pra não deixar parada, aí eu joguei uma cevadeira no direitinho ali. Foi o único arremesso de algo diferente que a gente jogou até agora. Legal, hein? E essa antena veio. Ele, por enquanto ainda não pegou, mas ele teve duas ações. Um era até grande, chegou na beijada aqui. Mas acabou que não... Não sei o pessoal, a vara, tá vendo? Ela tem uma boa envergadura. Menos sendo de duas partes, é uma vara de boa qualidade. Ela tem uma envergadura muito boa. E aí, ó, o peixe é grande. Ele não quer vir, não. Não, sério? Não, acontece. Vamos ver se ele... Ah, levou antena. Puxa vida. A marca do dente dele se realiza. Ah, lá. Se errado, né? Ah, acontece, pessoal. Isso aí acontece, mas... Mas tava dentro. Até as meia-noite ainda é hoje. Ah, ainda é hoje. Então vamos ver. Pessoal, tô aqui, ó. Pescador só tem um... Na entrada do pesqueiro. E tá montando uma lojinha de pesca. Arte pesca. Tá vendo o pesqueiro Santo Antônio? Tá montando ainda. Não tá pronta. Mas vai ter tudo aqui pra atender aí o pessoal, tá? Ainda tá em fase de construção. Mas então não tem desculpa. Se você estiver passando por aí, você vem, vai ter... Tem isca, tem vara, tem tudo. Então você pode fazer... É... Chegar aqui... Sem nada mesmo que o pessoal dá um jeito aqui pra você sair pescando. E aqui, pessoal? Olha só que restaurante, cara. O restaurante, ele é separado do pesqueiro. Quer dizer, o pesqueiro tá ali, né? Então se você quiser vir e almoçar, comida aqui, top. Eu vou vir almoçar aqui, eu vou falar direitinho. Mas olha só que restaurante top. Olha só. Pra vir no final de semana, mesa redonda, olha só, cara. Chique demais. Top. Então, é um pesqueiro que você pode trazer a família, vir pra cá, que é muito, muito, muito familiar, tá? Essa é uma das características desse pesqueiro. Então você pode trazer a esposa, os filhos, tudo. E curtir aqui o restaurante e assistir o pessoal lá pescando e dar umas risadas. Vamos lá ver se tá chegando mais gente agora. Vamos ver se a gente conversa com o pessoal que tá chegando. Pessoal, o William engatou um peixe. Vou falar até baixo que é pra não espantar. Olha lá. Barulhinho do drag. Que precisa de uma... O drag que precisa de uma... De um carboninho suça, top mesmo da própria X-Carbon. Dá uma olhada. É isso aí, ó. Vai vir um peixe grande aí. Esse vai sair. Esse eu garanto, você vai ver. Ó. É beleza, viu? Saudades de pegar um tambaqui. Faz muito tempo que eu não pego. Não, pegou a boda ali que é assim. Não, ele quer que eu... Eu tô trabalhando e o cara quer que eu venha pescar. Eu vou largar tudo aqui e vou começar a pescar. Porque a hora que eu começo a pescar, eu não quero nem saber da vida. Não, bota um tripé ali na sua prova. Olha lá. Vamos embora. Pegou o peixe perto pra filmar. É, isso aí, olha lá. Joga no automático. Pessoal, você sabe por que faz esse barulho que tá fazendo o drag? Esse aí, ó. Eu não sei. Esse miado de gato. Sabe por quê? Falta de lubrificação. Tá? E desgaste também, lógico, né? Ele já deve ter pegado uns 300 tambaqui com essa carretilha. Aliás, essa carretilha, a Daiva Tatula, que eu já fiz o desmontando dela, eu desmontei. Aí vocês voltam aí no card. Quem quer saber sobre a Daiva Tatula Type R, tem aí. Eu já pesquei com ela e já desmontei ela pra mostrar. É um trator. É pau pra toda obra. Então, quem quer uma carretilha pra usar pra qualquer coisa, a Daiva Tatula é muito boa. Só tem que tomar certo cuidado com o guia de linha dela. Só isso. A vara tem uma excelente envergadura. Pessoal, olha a alavanca que faz, ó. Eu falo sempre que a vara é o equipamento principal. É a principal. É ela que vai puxar o peixe. Ela que vai cansar o peixe. Ela que vai fazer você executar um bom arremesso. É ela que tem o casting que fala qual é o peso que você tem que arremessar. Ela tem a medida da linha que tem que usar a vara. Quem sabe fazer a leitura. Se você não sabe fazer a leitura da vara, tem um vídeo no canal que eu ensino você a saber exatamente isso tudo que eu tô falando. Que é o casting, que é a espessura da linha, o peso máximo. Você tem como saber qual é o arremesso mais longo que você vai conseguir com a espessura da linha que você tá usando. Com a espessura mais gostosa. Então é muito importante estudar essa parte aí da vara. Bom, o peixe já foi de novo. Olha lá. Não é fácil ele não. E esse aqui ele tá briguento. Não tá se entregando não. Tem uns que se entrega rápido. Esse peixe aqui não quer saber não. É grande, hein. Só pela sombra. Vai bater um ali agora. Só pela sombra ali. O bicho é grande. Opa, opa, opa. Lá vai ele de novo. É isso aí, ó. A anteninha que ele fabrica. Vocês viram aí, ó. Funciona. Ele tem uma técnica muito boa. Nossa senhora. Põe 15 nisso. Esse é grande. A anteninha, ó. Na pontinha, ó. Tá vendo? Ainda bem que ele não forçou. Mas até conectou bem, ó. Esse anzol é muito bom pra isso. Mas tá na pelinha, cara. Vai ter que... Olha o alicate ali, ó. Aqui, pessoal, é o EVA do pesqueiro. Esse tapete aí, é onde você coloca o peixe. Pra não machucar ele, né. Vamos ver aqui a anteninha. A gente sempre amassa a fisga. Aham. Fisga amassada, pessoal. Olha lá. É importante. Nossa, é grande. Ah, mas é grande, sim. Não era o que eu esperava, não. Mas brigou mais do que... É que também eu não poderia forçar, né, galera? Não. Porque eu tô valendo aqui o freio pra mim, pra ele ali, então... Olha lá, ele ganhou. Um tinha que sair. Mas você não acha que o Hugo tem que pegar um, velho? Não, ó. Nossa, olha o tamanho, velho. Bitelo. É isso aí, parabéns, William. Parabéns. É a peixe aqui na faixa dos 15 quilos, né? É a média mesmo. É, é a média mesmo. Mas ele brigou muito mais do que eu imaginei. Aí, pessoal, tá vendo? Ele mostrou aí a anteninha pra vocês, como faz, e ainda mostrou como pega o peixe. Tá bom demais, não tá não? Mete o pé no like aí, vai. É isso aí. Vamos ver aqui. Olha como é que é, de filha essa antena. Olha lá, nossa. É bem simples essa, hein? Ela é bem simples, mas você vê que o peixe já levou uma lateralzinha dela. Caramba, e ele bate lá em cima, cara. É por isso que... Mas você vê, ó. Você vê que ela não descolou do anzol. É, não descolou. Tá perfeito. Que é o que a gente comentou daquela linha lá. É que é só passar ela aqui de novo aqui e fazer outra... Aham. Legal, cara. Obrigado, viu, William? Depois eu vou deixar o meu cartão aí pra pegar o prêmio. É isso aí. Bem-vindo ao Restaurante Sudoeste, onde os sabores se encontram à beira do Lago do Pesqueiro Santo Antônio. Delicie-se com nossos pratos exclusivos, como o salmão grelhado, a moqueca de pintado e a suculenta picanha fatiada. Do peixe frito ao camarão, cada mordida é uma explosão de frescor e sabor. Venha nos visitar e descubra uma experiência gastronômica única no Restaurante Sudoeste. E aí E aí E aí Obrigado.